Oi, eu sou a Débora, sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei na Retinem, na Primark e também comprei na Zara. A Zara foi a que eu comprei mais porque eu acho que eu gosto mais da Zara e tá tudo em promoção, então todas as lojas estão uma loucura, o shop tá cheio, parece até Natal. Então vou logo começar, vou mostrar primeiro Primark, porque só tem uma peça, então vou mostrar da Primark logo e aí fica mais fácil. Bom, eu comprei essa leg, né, que ela vem com esse pelinho aqui e esquenta que é uma beleza, aí eu gosto porque tá inverno, né, tá muito frio, muito frio e aí eu gosto, gosto às vezes até pra usar por baixo de uma outra calça, que aí eu acho que fica bem quentinho. Dessa daqui eu tenho duas pretas, já tá acabada, aí... acabada não, bem usada, né? E aí eu comprei essa dessa cor aqui, eu não tinha, tem até uma vinho também, mas eu nem uso a vinho, não sei porquê. E na... aí comprei este daqui também na Retinem, porque tá em promoção. Gente, era... não sei o valor dela, não. Devia ser 12 e alguma coisa, porque o preço tá bem aqui, o preço da promoção tá bem em cima do valor cheio, então não dá pra ver. Mas eu paguei 4 libras, então... é... não podia deixar, né? Dá pra fazer também uns looks maravilhosos, uma... colocar com sobretudo, com trend coat, vai ficar top também. E também comprei... E aí... Esse aqui fica caindo aqui, eu botei a cadeira aqui pra me ajudar, mas ela não tá me ajudando muito não. Esse suéter que eu precisava, e o valor foi 12,99, não está na promoção, mas ele é bem quentinho e eu estava precisando e eu adorei. Vou usar ele largo, só que aqui eu acho que eu vou ter que dobrar, porque ele é bem comprido e aqui ele fica mais largo. Então dá pra dobrar por cima de uma outra... de um sobretudo, alguma coisa nesse sentido, um casaco. E aí, tá muito assim, em alta também, todo mundo usando muito, e eu gosto dessa combinação. Adorei essa cor. O que vocês acharam? Ficou assim, como se fosse uma meia calça. É uma meia calça, já vem com o pezinho ali, só que ela é mais grossinha, né? Claro, tem que usar com um negócio maiorzinho aqui, né? Se bem que tem gente que não liga, mas eu ligo. Uma blusa maior... E é desse jeito. É bem quentinha, aquece bastante, e eu adorei. O que vocês acharam? Como eu havia dito, esse suéter, eu tive que dobrar mesmo, porque ele ficou muito comprido. Eu aproveitei e coloquei o tênis aqui. Se eu colocar um drink coat, tô pronta pra sair. Ficou larguinho, do jeito que eu gosto. Gostei. Aprovadíssimo. E pra experimentar essa, eu já fiquei com a blusa. Continuei com o suéter. E olha que lindo. Gostei dessa cor? Acho que não tem nada dessa cor. Mas desse lado aqui eu dobrei, e desse lado aqui, eu deixei do jeito que é, pra vocês verem como ele é compridinho. Gostei também. E agora eu vou pra minha queridinha, Zara. Peço a vocês, deixem o like, por favor, pra ajudar no engajamento do canal. Se inscreva, caso não seja inscrito, e se esse conteúdo te interessar. E aí você me ajuda também, e eu já agradeço. Comprei esta calça, mas eu acho que ela vai ficar muito, muito comprida. Ela tem esse detalhe aqui, na barra, de amarrar, só que eu acho que também não vai dar mesmo assim, porque, aí eu amarrei aqui um, pra mostrar como é que fica, mas eu vou experimentar, mas eu acho que ela vai ficar, ai, muito grande. E ela estava na promoção, olha, de R$45,99, R$9,99. E tem dois bolsos aqui na frente, na parte de trás, não tem nada. E esse tecido aqui, ele é como se fosse aquele... não tem nada escrito aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas ele parece... Ah, tem. Ele parece aquele atualhado. Ele tá aqui escrito que é 100% poliéster, mas é um... Tudo é poliéster, né? Ele é, olha, bem pertinho, assim. Parece aqueles tecidos atualhados. Ele é bem quentinho, bem macio. E vamos ver, mas eu acho que... Eu acho que eu vou ter que trocar. Vamos ver. A calça ficou assim. Ela é bem alta. Olha o bolso onde vai. Poxa, gostei tanto dela. Ai, desse lado aqui, deixei solta, pra vocês verem o tamanho do comprimento dessa calça. Desse aqui, eu amarrei e botei pra dentro. Não sei se eu gostei. Eu acho que ficou muito... Muito... Tecido lá embaixo. Eu não sei se eu gostei. Assim, eu gostei da calça. Ela é linda, confortável, bem quentinho. Mas só esse probleminha lá embaixo, que aí eu... Realmente eu não sei. O que vocês acham? Também comprei essa calça de couro. Claro que não é um couro... De verdade, né? Ela é cintura alta. Então, eu gosto. E tem esses detalhes aqui na frente. E na parte aqui de trás também. O bolso. Não é bolso. É um fake aqui. E não dá pra abrir, porque eu já vi aqui. Então, não dá pra abrir. Ela eu acho que vai ficar um comprimento bom. Não é muito apertada. Eu tava precisando de uma assim, que às vezes a gente não quer usar nada apertado, né? E o valor foi 35... 35 libras e 99. Não estava na promoção. Mas eu tava precisando de uma larguinha, porque eu tenho apertada. E às vezes eu não quero. Então, vamos ver tão bem como é que vai ficar. A calça ficou assim. Cintura alta também, do jeito que eu gosto. Às vezes... Lá embaixo ficou larguinha também. Também do jeitinho que eu gosto. Só faltou mesmo. Um cinto. Nossa, parece que eu tô barriguda, né? Será que eu gostei? Vamos ver se ficou... Vamos ver assim. Assim tá bom. Assim dá pra disfarçar. Tá bom. Mas aqui atrás tá larguinha. Assim, gostei. O que vocês acham? Ah, eu gostei. Só que quando anda faz um barulhinho. Mas eu gostei, gostei. Aí hoje, eu até coloquei uma base aqui toda preta que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí eu só tiro a blusa e a parte de baixo e fica tudo mais fácil. Não precisa ficar trocando toda hora. Essas camisetas da Zara, eu sou apaixonada. E essa daqui tava em promoção. Custava R$ 8,99. Paguei R$ 5,99. Então, eu comprei essa daqui de bolinha que eu acho lindinha. E comprei uma também de... Só que essa aqui é aquele tecido de malha fria. Eu não sei se eu... se eu vou gostar muito, mas pelo preço paguei... Nossa, era R$ 17,99 e foi pra R$ 3,99. Então, eu não podia deixar lá. E aí, eu comprei que eu tô gostando dessa cor. Eu não gostava muito. Eu acho que ela vai ficar... É... Olha o tamanho P. Mas eu acho que ela vai ficar larga. Mas eu acho que é o modelo dela mesmo que é assim. Né? Vamos ver também como é que vai ficar. A blusa eu gostei. Ela é básica. Nada demais. Do jeito que eu gosto. Vou botar alguma coisa assim por cima. Uma jaqueta jeans. Alguma coisa. Um colete também. Dar uma... Dar um colar. Alguma coisa. E aí, ela fica melhor. Mas é básica. Eu gosto. Eu adorei. O que vocês acharam? Gostei. Ah, eu adorei essa. Eu achei que eu não fosse gostar. Mas eu gostei. Ela só é um pouquinho transparente. Mas eu gostei. Olha, ela é bem comprida. Hum, tecido assim bom. Muito levinho, né? Parece que tô usando nada. Ah, esse eu gostei. Adorei. Mas ainda por causa do preço. Não, mas de verdade. Adorei. Mais uma blusa. Também tava na promoção. R$17,99. Eu paguei R$6,99. E eu gostei porque ela tem esse detalhe na parte de trás. Dá pra gente cruzar aqui e ela fica apertadinha. Ou então você cruza pra frente, pra trás. Vai dar do jeito que você preferir. Mas eu prefiro ela toda amarrada pra trás. Que aí dá uma... Fica cinturada... Dá um... Fica modeladinha no corpo. E eu gosto também. Ela é de malha. o que vocês acharam. Essa eu também gostei deixei até solta aqui. Só dei uma puxadinha aqui, mas não dá pra amarrar. Olha, eu gostei. Ficou bem acinturadinha daquele jeito que eu falei. Se puxar mais fica melhor ainda. Gostei dessa aqui também. Até agora eu tô gostando de tudo. que bom. Gosto de comprar as coisas e gostar. E é bom que tá tudo combinando com tudo também. Uma saia de cetim que eu relutei muito pra comprar. Mas eu aderi. E ela tem esse detalhe como se fosse costurado aqui na parte de fora. Mas é apenas um detalhe. Então eu gostei também. paguei na promoção tem uma fenda enorme aqui na parte de trás. Eu acho que dá um charme para que fique bom, né? Custava R$29,99 e eu paguei R$5,99. Então tomara que dê certo. Ela é de aqueles elásticos aqueles fecheclé invisível. aí esses fecheclé é horrível, né? Pra fechar, pra abrir. Tomara que dê certo. Vamos ver como é que fica também. A saia eu coloquei o contrário. Essa abertura, essa fenda é lá atrás, mas eu gostei ela aqui na frente. o que vocês acharam? Ah, fica diferente, né? Porque na hora de andar dá um charme lá. Ah, eu preferi assim. Gostei dela, achei que ela fosse ficar muito grande, mas não. Adorei. comprei uma calça social pra trabalhar porque eu estou precisando de calça social. Gente, eu nunca comprei roupa pra trabalho, né? Aí, eu gostei dessa. Tem um bolso aqui fake, aqui atrás. Aqui na frente tem os bolsos mesmo. Eu gostei porque já vem com esse cinto. então, acho que não precisa se preocupar com o cinto. O valor dela era R$45,99 e eu paguei R$9,99. Tomara que ela dê certo porque eu adorei. Aí, aqui na parte de baixo ela tem uma pequena fenda e ela não é grudada assim no corpo. Então, eu gostei e eu adorei essa cor. É uma cor bonita assim. Eu gostei. Não, não estica nada não. Mas, vamos ver como é que vai ficar tão bem. Ah, essa daqui tomara que dê certo porque eu tô precisando muito de calça social. Nunca compro roupa pra trabalho. Vamos ver. Olha, que eu mais queria que desse certo, não deu. Eu levantei aqui, tá muito larga e aí se eu abaixar ela fica uma papinha aqui e olha lá embaixo como é que fica. Tá muito comprida. Tinha que ser assim, olha. E aí não deu. Aqui eu mais queria que desse certo. tô... Ai, poxa vida. É, eu acho... Não, essa aqui, acho não, essa... Com certeza eu vou devolver essa e vou devolver a outra. O problema das áreas das calças é sempre esse. As calças ficam muito grandes. Fica tudo muito comprida. fazer o que? E também comprei esta calça que ela é uma calça cargo que eu acho que cargo ela me... Deixa eu fechar o botão pra ficar mais fácil. Calça cargo ela me deixa menor do que eu sou. Mas essa daqui como não é aquela muito larga vamos ver como é que vai ficar. E ela tem esse detalhe aqui que eu gostei achei bem diferente dos dois lados. Pode usar assim pra fora e pode usar deixa eu botar aqui assim pra dentro mas eu não gostei pra dentro não. Na loja tava assim pra dentro. E eu acho que eu não gostei não eu acho que eu prefiro assim aí são quatro bolsos deixa eu ver aqui atrás não, aqui atrás não tem bolso não. São quatro nada são três desse lado e três desse lado e olha esse que pequenininho que bonitinho pra botar o que? Nada né mas eu gostei dela eu achei ela bem diferentona fecha com esses botões e olha que legal acho que ela não vai ficar acho que ela vai ficar no comprimento bom também nada tem mais um bolso aqui e mais outro são quantos bolsos um dois três quatro de cada lado tem mais esse vamos ver vamos ver vamos ver se eu vou gostar essa calça eu achei que é muita informação pra minha cabeça se não tivesse esse negócio aqui ainda vai ficaria só com os bolsos e tudo bem mas não é demais ela ficou o tamanho certo ficou bonitinho no corpo coube muito bem mas não dá não isso aqui eu não gostei o que vocês acharam? esse foi o vídeo de hoje eu agradeço vocês terem assistido até aqui se gostaram do vídeo eu peço muito que vocês deem um like compartilha se inscreva no canal porque assim você vai estar me ajudando um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau